Olha, agora a gente vai falar sobre um assunto, mas... Espera só um minutinho. Ô, vizinha! Oi! Ô, vizinha! Arruma um pouquinho de açúcar pra mim, vizinha? Claro, só um minutinho! Ô, eu tô querendo fazer um cafezinho. Obrigado, vizinha. Obrigado. Obrigado, tá? Muito obrigado. Você é muito gentil, tá? Precisando, precisando, a gente tá aqui. Então tá bom. Vizinho é pra isso. Vizinha é pra essas coisas, né, Lari? É café, é açúcar, é quando você viaja, cuida da casa pra você, dá uma olhadinha. Cuida dos cachorros, dá raçãozinha pro cachorro, dá aguinha pro doguinho. Exato. Obrigado, tá bom, vizinha? Imagina, estamos à disposição. Muito obrigado, muito obrigado. Gente, vizinha é pra essas coisas. Vou na dois aqui. Meu querido Ivair, aconteceu uma notícia muito triste. Entre vizinhos no bairro Montanini, um morador do bairro Montanini foi morto a facadas. O suspeito tá preso. Eu me lembro, antigamente, gente, muito pequeno, né, não existia muro, era cerca, né, aquela cerca de madeira. E aí, um vizinho ficava conversando com o outro, trocando ideias com o outro, ajudando o outro. É pra isso que servem os vizinhos. Infelizmente, teve um desfecho trágico essa briga de vizinhos. Olha, Fernanda, essa história chocou aqui a nossa cidade de Traslagoas nesse feriado, porque na madrugada desta quarta-feira, o homicídio foi registrado no bairro Montanini, aqui em Traslagoas. Esse morador, ele acabou morrendo após ter atingido por pelo menos seis golpes de facas durante essa discussão com o vizinho, tá? De acordo com o boletim de ocorrência, os dois homens já tinham uma desavença aí há um tempo, né, que teria começado há pouco mais de um mês. E segundo a polícia, o desentendimento ocorreu quando a vítima agrediu a vizinha desse suspeito. Desde então, eles viviam discutindo todos os dias. Aí, na madrugada de ontem, esse morador, ele foi até a casa desse suspeito para um suposto acerto de contas. E durante essa discussão, ele desferiu aí uma facada na mão dele. O suspeito, então, pegou essa faca, acabou esfaqueando a vítima com seis golpes. Ele também não resistiu aí aos ferimentos e acabou morrendo no local. Logo após o crime, o suspeito fugiu, né, da onde ele teria cometido esse crime. A polícia militar acabou realizando buscas ali no imóvel e encontrou essa faca desse homicídio na pia, nas imagens que a gente está vendo aí agora, no banheiro, com muito sangue. A equipe também fez buscas pelo bairro e encontrou o suspeito escondido em um terreno baldio. Ele foi preso, lógico, em flagrante. Ele confessou aí o assassinato e, ao ser levado na delegacia, ele contou que a motivação do crime se deu por diversas discussões que ocorriam anteriormente entre ele e essa vítima e que teria sido ameaçado de morte na ocasião aí dessa briga. A faca, né, foi apreendida e o suspeito está à disposição da justiça, né, por homicídio qualificado por motivo fútil. Tá aí, infelizmente, né, uma briga entre vizinhos acabando em morte nesse feriado aqui em Traslagoas. Eu volto com você, Fernando.